Mãe, eu fiz o corajinho. Ah, então fala com a Nátaly. Nátaly, você comeu o sabor que você me deu. Olha aqui. Mostra pra Nátaly o que você tá comendo. Deixa a mamãe ver o bocão. Mamãe, eu já estava. Tá aí. Quem que deu isso aí pra você? Quem que te deu? A Nátaly. Fala pra mamãe ver. Fala. Quem que deu? Mamãe, ela foi pegar o ônibus, foi pra carinha. É, quem que te deu esse brigadeirão aí? Quem que deu? Conta pra mãe. A tia Nátaly. É? Então manda um beijo pra Nátaly. Manda um beijinho. Fala um beijo, Nátaly. Um beijo, Nátaly. Manda. Fala que tá uma delícia esse brigadeiro. Fala. Tá uma delícia esse brigadeiro. Tá gostoso, filha? Tá, mamãe, ela come. E quem que te deu? Mãe. Pega. Pega, obrigado. Tchau. Tchau.